Você era o único que o deixava participar? Ele deixava assistir os ensaios na casa dele, do Ládio Pé de Ouro, do conjunto dele. Ele não gostava que ninguém assistisse os ensaios, eu ele deixava. Mas você não tocava junto com o pessoal? Não, quando ele mandava, tocava. Ah, é assim? Só quando ele mandava. Você era o que ele respeita, porque o Rafael podia ser meu pai, era da idade do meu pai. Mais velho até mesmo. Que idade tinha o Sérgio nessa época? Sérgio de Tegu? É. O Sérgio, eu acho que ele era mais velho do que eu. Ele ainda é mais velho do que eu, um ano, o Sérgio, eu acho que é dois ou três anos mais velho do que eu. Ah, era pouca coisa, como se fosse um filho mesmo.